Já está contando Deixa lá a sapatilha Eu logo lavo a sapatilha Eu logo o clima A sua cara Eu logo a sapatilha Eu logo o clima Se voa Eu logo a sapatilha Passei ela agora para aqui e tu para lá, que ela vai se mais... menos. Ela que não se chega tanto para lá, senão nem quase que se foi. Ela não dá vontade de jogar? Não, porque as minhas sapatilhas levam.